O que é o Tiago Moraes? Prazer em ter você no meu canal no Aula de Sanfona. Você que é iniciante, acesse auladesanfona.com.br ou neste número de WhatsApp e compre seus cursos para aprender mais sobre sanfona. Você que é iniciante, você que ainda não é inscrito, já inscreve no meu canal e ativa o sininho para você receber as notificações, tá bom? Então vamos embora. Vamos aprender hoje, apaixonado por você, do Gini Geno. Ela é no tom de muito maior e sem maior, ok? Eu vou tocar devagarzinho para você e daqui a pouco eu vou te falando nota por nota. Então tá. Você vai fazer um armejo em Si, Sol sustenido e Mi. Aí você vai fazer o primeiro acorde de Mi, né? Si, Sol sustenido e Mi. Mi, Si e Sol sustenido. E vai fazer, ó. De novo. Si, Mi, Sol. Mi, Sol. Mi, Si, Sol sustenido. Sempre vai demorar mais um pouquinho na última aqui, ó. Aqui você vai fazer uma sextina de Si com o Sol sustenido, de Lá com o Fá sustenido e de Sol sustenido com o Mi. Ó, de novo. De novo. Ok? De novo. Aprendi da primeira parte, né? Aqui você vai fazer aqui, ó. Si, Si, Dó, Si, Lá, Si, Si. Ó. Na verdade é isso aqui, ó. Só que eu dou uma marteladinha. Tá vendo? Eu uso esse Lá sustenido aqui, ó. Isso aqui dá o efeito bonito da música, ok? Si, Si, Dó, Si, Lá, Si, Si. Então vai ficar até agora assim, ó. Ok? Ó, Si, Si, Lá, Si, 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 Si. Aí você vai fazer Lá com o Ré sustenido, ó. Ó. Ok? Sustenido com o Mi. Até agora vai ficar... Vai fazer... Si, Lá, Sol, Mi. Sol, Lá. Ó. De novo. Entendido? Ó. Vou falar as notas agora, fazer e cantar um pedacinho pra você ver como é que vai ficar as notas, ok? Ok? Apaixonado por... Dessa vez o trem pegou... Aqui, ó. Aqui, ó. Si, Si, Dó, Senido, Ré, Senido e Fá. Seguida, quanta trilha de Fí, aí não lavadinha, se não fez o teu, seu amor. Aqui, ó. Ó, Si, Si, Sol, Si, Sol, Fá. Ó. Si, Sol, Mi. Lá, Sol, Fá. Me apaixonado por você. Essa coisa nem pegou E não há matinho É o seu amor Aqui é o que é assim fácil E não há matinho É o seu amor Ai, ai, ai É o meu amor apareceu sim Tá procurando ela É o meu amor Sim, ai, ai Sim, é o meu amor Repetindo, é o meu amor Ai, ai, ai É o meu amor Sim É o meu amor Sim, ai, ai Sim, ai, ai Sim, ai, ai Sim, 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 ai Você aprendeu mais uma música comigo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos Você que não é inscrito Inscreve no canal E você que é iniciante Compre seu curso em Auladesafora.com.br Ou neste número de WhatsApp embaixo Grande abraço pra você Tudo de bom